E aí, gente? Bom dia! Hoje é dia de Flamengo e Botafogo em dose dupla. Eu tô aqui na Gave e hoje tem semifinal Flamengo e Botafogo. Espero que o Flamengo vença nas duas partidas, né? Tanto no sub-20 quanto no profissional. Acabou aqui no sub-20. Infelizmente, o Flamengo não conseguiu a vitória. Mas já tem o jogo de volta, então dá pra virar, dá pra torcer. Agora mais tarde, o profissional, o Carioca. Vamos com tudo, meu nome. Pelo amor de Deus, a gente tem que ganhar pra se classificar. Chegou a hora. Flamengo e Botafogo pelo Carioca. O profissional, vamos ganhar. A gente precisa da vitória pra se classificar. A gente tá fora da zona de classificação. Eu torço muito pro time conseguir a vitória em cima do Faísca, porque perder pra eles não dá. Não dá. Pontos positivos do primeiro tempo. Foi de artitular, shake no banco, marciarões no banco e torcida no show mais uma vez. Pontos negativos. Paulo Vitor, você ainda acha que tá caçando borboleta? Porque foram duas falhas no mesmo lance que originou o gol. Mas graças a Deus, o Alapadre meteu aquele golaço e conseguiu empatar. Meu único recado é, guerreiro, cansei de ver você perdendo gol na cara. Tá na hora de treinar finalização e acertar que o gol é assim e você tem que acertar nele. Mão em cima do goleiro. Valeu? Não, a gente vai ficar com o meu coração ainda. Fica com o meu favor e a minha cara. VOMITA! Pronto. Ai, caralho. Toca! GOL! GOL! Porra! Vão virar, cacete! Derrota no sub-20. Empate no profissional. Nenhum resultado favorável. Tá difícil, né, Flamengo? É... Alan Patrick entrou bem nesse jogo. Fez uma boa partida. Mais um gol do Cirino. Parece que ele gostou, né, de fazer gol em clássico. O cruzamento do Gabriel, ele marcou de cabeça. Mas não veio a vitória. Nosso querido zagueiro Wallace, né, cometeu o pênalti. Paulo Vitor pegou o pênalti. A gente comemorou mesmo depois daquela falha dele no primeiro gol. Só que os jogadores de Botafogo invadiram a área. Gol foi irregular, mas o juiz marcou. Nós sofrem, mas nós continuamos apoiando. Porque nós é trouxa mesmo, né? Próximo jogo, tamo aí, mais uma vez, torcendo muito. E é isso. Dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal. Segue a gente nas redes sociais, curte a fanpage. Adiciona a gente lá no snap. Nosso snap é bem legal. É Bianca1981. Um beijo, galera. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.